A CIDADE NO BRASIL 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 Boas pessoal! Daqui a um natemerte estamos em mais um vídeo e manos hoje trago-vos aqui uma cena bastante divertida. Não digo que seja para jogar durante duas horas com um amigo vosso com um amigo vosso, mas se calhar perderem a jogar para aí uns 15 ou meia hora, 15 minutos ou 30 minutos a jogar com um amigo vosso o mapa do CSGO que por acaso já é um bocado antigo, não vou-vos mentir ou dizer ah não o mapa é novo se eu tipo ontem não o mapa já deve ter para aí um ano chama-se Tic Tac Toe isto no fundo é o jogo do galo no CSGO mas sempre que perdem ou no fundo tipo digamos vocês vão contra o vosso amigo, quem ganha tem que dar um castigo à pessoa que perde e os castigos eu só vi tipo 1 ou 2 ok, há tipo para aí 10 não sei e são castigos bem engraçados e tipo opá, são cenas divertidas ok por isso bora deixar o vosso mega like pessoal se vocês gostam aqui dos vídeos de Mad Night não se esqueçam de estar na descrição e no .net usando o .net tem 3% de desconto e hoje o nosso desafiante e a pessoa mesmo que arranjou aqui o mapa não, o rapazol o digazão que arranjou o mapa para fazermos aqui o duelo do jogo do galo no CSGO foi ROLZELS olá boas mano, estás fixe ou estás doente? estou doente estás doente? o que é que estou aí mano? no cu? pronto, estás pronto mano pessoal isto é muito simples há aqui uma cena que diz are you ready? e nós damos yes e agora é your turn no fundo como podem ver isto é o jogo do galo podem trocar tipo as pistolas caso tipo ferirem o SP estão a ver tipo IA altamente e agora isto no fundo é tipo disparar olha X ao ROLZ será que me consegues vencer? olha é para dar trear da rola isto é mesmo para dar trear estás a perceber? estou a falar sexto é mesmo para... hummm isto é mesmo para dar trear é mesmo para dar trear do meu cote olha que sou uma merda ao jogo do galo há que já avisar sou... OOOHHH O ZERO pessoal e agora está aqui show the method of killing olha uma coisa por que é que isto tem 3 opções? olha tem aqui uma galinha, molotov ou uma cena malabanca vou escolher aqui outra rama vamos por aqui esta aqui olha o que é isto Oh, o que é que vai acontecer? Olha o gajo! Oh, o gajo tenta abrir o carro! What the fuck? Puta, eu não sei o que é que ia acontecer De nada aparece aqui o carro e destrói tipo a turret. Ok, Rulo. 1-0, pessoal Como podem ver, mans... Estás a ficar mesmo doendo? De onde é o tryhard, puto? De onde é o tryhard, mano? Quero ver quem é o bom, mano. Começas aqui. Agora tu jogas, onde quiseres. Tem calma, meu cota. Já vou perder, filha da mãe. E agora? Foda-se! Estás a chitar, cabrão! Não, não é! Não! Eu vou morrer agora! Aí, o que é que tu vais escolher? Oh my god, estou fudido. Diz aí uma forma queiras. É que sabes, não escolhas é as mesmas. Oh my god, tu está um fudido? É que eu não sei o que é que vai acontecer, mano. Estou aqui boi às voltas, não sei o que é que vai acontecer, mano. O que é que aquela merda está a rodar? Ai! Está a que... Passa uma roda e corta-me a meio! What the fuck? Mano, que... What the fuck? Cena random, puto! What the fuck? Ai, foi bom o what the fuck aquilo, mano. Temos que ser realistas ou... O que é? O que é? Olha, vou pôr no meio para pessoas que é manda, puto. Haha, pôr no meio! Pessoal, rolo para quem não sabe, ele é jogador profissional disto. Eu sou Global Elite em jogo... Global Elite em jogo... Global Elite em jogo do galinho. O galinho de jogo... Uau, uau rolo. Comes mesmo pizza, mano. Comes pizza mesmo! Comes pizza mesmo! Comes pizza, mano! What the fuck? É só para deixar escolher. Ah, ok, ok, obrigado. Só mesmo para mostrar como é que é. Olha, tem uma mesa. O que é que faz a mesa? Não sei o que é que faz a mesa, puto. O que é que faz a mesa? Olha... Eu não curti muito isto. Oh rolo, vá, tens de dar mais pica, rolo. Tens de dar mais pica, tu. Pensei que tu era... Também disseste-me que na escola passava os intervalos para jogar o jogo do galgo com as damas e agora é assim, puto. É assim, oh rolo? É assim? SP pica zero. Haha! Olha o gajo com SP pica zero, ok. Tranquilo, rolo. Hmm... Eu posso intervalo todas as horas, mas... Estão a fazer-me? Epé, eu contigo... Achas... Eu acredito nisso. Estou-te só a dar uma oportunidade. Ah, ok, ok, obrigado. Para não parecer tão global Elite, sabe? Ah, ok. Depois ainda me vêm pedir boost. Não vou, não vou, puto. Olha, para ninguém ganhou, pá. Ixi, mano. Isto é tão merda. Oh my god, isto é tão merda. Oh my god. Oh, foda-se! Estou mais rápido que eu disparar! Foda-se, mano. Eu falhei uma vez. É que isto não vale... Escolhe aí uma cena diferente. Oh my god, o que é que tu vais fazer? Puto, isto vai ser mesmo merda. O que é que vai acontecer? Puto, é que eu não sei o que é que vai acontecer, mano. Ai! Puto, eu estou roubando o rato da leve com o martelo nos cordos, mano. Olha como é que tu ficaste. Puto, será que eu estava a olhar para o lado? Tipo, eu estava tipo à volta porque eu não sabia o que é que ia acontecer. De um lado era tipo o martelo mesmo na boca. Eu fiquei tipo, what the fuck? Onde é que vieste o martelo? Tauas, mesmo na boca. E ao return, ok. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai começar para ativar o modo... Rebel Elite. Opa! Jogas como quiseres, meu amigo. Aqui, ó. Zezéão! Empata outra vez? Foda-se! Assim eu vou perder sempre, mano! Desparas mais rápido que eu! Opa! 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 Como é que... Como? Faltavam-me dois em... Oh, mano! Que altaria isso! Olha o gajo! Olha o gajo! Opa! Opa! Olha, olha para cima! Para onde? Para o ar? Opa! 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 Foda-se, mano! Ele vai com um comboio nas trombas, puto! What the fuck! Olha o tamanho do comboio, puto! What the hell! Opa! Puto! Esta merda tem um buraco de ozono no ar, ô caralho! Teleport! Puto! Não sei onde é que veio o comboio, mano! Puto, está de ser injusto esta merda, mano! Não estou a gostar da atitude! Ah, não estou a gostar! Vá lá, digasão! Pronto! Já ninguém ganha! Opa! Para o caralho! Vou perder outra vez! Oh puto! Olha aí, mano! Está tudo! Obrigado! Assim não tem pica, mano! Não podes deixar ganhar, mano! Vamos escolher um random! Tu também aprende um predestante! Vai levar com um choque nas trombas! Vai levar com um choque nas trombas! Olha aí, olha aí! Ei, que é mais vivo! What the fuck, puto! É que isto é bué, mas bué! Mas tu jogaste a ser o Pikachu ou o quê, caralho? Ah, gajo mesmo! Isto é que pokémon, homeninho! Ora lá, escolhe aí! Oh, Raul! Não estás a dar pica, puto! Não estás a dar pica, mano! Não estás a dar pica, puto! Olha isto! Agora vou ativar mesmo o modo... Quero ver, então! É ser pica 100! É ser pica 100! É ser pica 100! Anda! Já perdi, mano! LOL! Agora peres mesmo! Foda-se! Aita lixá, pá! Aita foder, mano! Bom ser comido bibo outra vez! Nem sei o que é que vai acontecer! Bora lá! Acontece! O que é que vai acontecer, mano? Não... acho que... não sei o que é que isto é! Vai ser nas... Oi! O que é isto? O que é? Eu não sei o que é... Era o canhão que estava a disparar, não era? Não, era... Bombas tipo do nada mesmo! Ah, vieram tipo... Olha, caíram do inferno! É que nem fez as bombas a caíram! É simplesmente olha... Wild Bomb appears! Mas é... é um C4! Tipo... Ya, mano! Aqui no meio mesmo, pá! A pessoa esquemando o chaval! Ok... Não problema! Estás a curtir esta música de fundo? Tô, tô, pá! Tô, tô, tô! Ave Maria! Puta que pariu! Pô, não sei quem ganha outra... Vou perder outra vez, mano! Onde é que será que eu vou? Ei! De facto... De facto, se pudesses no outro sitio, eras um bocado retardado! Vamos ser realistas, mano! Ora, puta sério! Eu sou uma merda! Esquece! Está! Ah... O que é que vais morrer agora? Mad Night? Fiambre? Olha pra cima! Olha pra cima! Olha pra cima! WTF! O que é que... Que é aquele... Que é aquela merda? What? Aquele bem do teu cú ou o quê? Não, mano! Star Wars! Aquele bem do teu cú, pô! Um ser superior a P.E.D.A.S.P.A.S.P.A.S.P.A.S.P.A.S.P.A.S.P.A.S.P.A.S.P.A.S.P.A.S.P.A.S.P.A.S.P.A.S.P.A.S.. Ok? Já ninguém ganha. Opá! Foda-se! Pô caralho! Vou perder outra vez, mano! Ai, falhei duas vezes! Mas que já ganhaste! Falhei tudo! Uau! Uau! Fizesse propósito, então... Mas sabes que não precisas de acertar, não é? Não sabes? Sei! Sei! Olha, já fizemos tudo! Não fizemos nada! Olha as galinhas! Vamos fazer as galinhas, mano! O que é que faz as galinhas? Nós já vimos, pessoal! Olha aí, pessoal! Olha ali o canhão! Pega galinhas para a cabeça! Na boca! Caralho! Mano! Esta merda parece... Parece... McDonald's, mano! Os gays a fazer nuggets! Olha aí, caralho! KFC, puto! Por acaso eu fui outra vez ao KFC com a... Que é KFC? KFC! Foi outra vez ao KFC com a dama e... Foda-se, estava uma merda! Foda-se, estava uma merda! Estás a abusar, puto! Eu não estou a gostar do teu ativo do companheiro! Olha! Ganhei! Escolhe-lhe, cabreão! Viste bem a tua autora? Isso já podes ter ganho! Já ganhei, não é mesmo, puto? Joga! Ouve tu tias posta em cima, no meio... Mas vai jogare! Chupa-mos a rolo, chupa-mos! Chupa-mos! Pitorema, puto! Vem lá aqui vir! Acho que ainda falta uma... Moltof! Moltof! Queimar esse cozeão! Aí está! Ar de boi! Frango estufado! Aí está! Queimadinho! Aí eu estou comendo uns snacks enquanto vejo a ser queimado! Altamente! Altamente! Falta só o do martelo! Falta só! This boy is on fire! Agora vou fazer para perder só para o pessoal ver o que quer levar com o martelo mesmo na boca! Mesmo na boca! O martelo vai mesmo assim na cara como não vai essa manhã! Mas queres que eu perco é só para mostrar como é que é? Não, não! Eu perco, eu perco, eu perco! Eu quero mesmo levar com o martelo na boca! Dá-me com o martelo! Oh, sim! Dudo com o martelo! Faz ponto, faz ponto, faz ponto! Difírito, poda-se! Sou-me um pato! Mas também podes querer mostrar como é que é? Sou-me um pato! Quero! Metem o martelo! E ai, até o martelo... TANTAN!!! TANTAN! TANTANANANANAN! AI! Polo pana! Olha, foi-se para o sufartilhar ou-nei! Iá, tschilar é aqui mesmo com perna cruzada mesmo! Eu não estou ai, bude! What the fuck! Tá-se-t máxims! Eu estou ali na mesa, mano! Estás a zusammen atuar pra uma vermiga, bude! Ou estou a falar a sério? Eu tou우-me a possar a mesma espera pra uma vermiga, mano! Vou-me vou-me a às suas cabeças. Agora não vamos andar lá Vamos ao ultimo agora só para ser justo Aqui para acabar Mostra como é que eu vou levar com o martelo Eu quero levar com o martelo Ai peraí tu fizeste para passar para perder Filha que merda que estupidez Fizeste para perder pá eu estou... Faz o martelo Já vem o martelo Uh! Boas! Entra o maninho Está-se bem ou não está-se bem Onde é que eu estou? Estou aí Não estou a disparar Na sério para mim estou em cima da mesa Pois ao bocado eu também estava aqui e tu me gostas de parar ali para o sefavente estúpido Manos espero que vocês tenham gostado O mapa chama-se Tic Tac Toe No CSGO Chama-se Tic Tac Toe Vocês pesquisem no workshop e digam o que é question do mapa Isto é uma cena só para o fun Eu não vou dizer que vou ficar aqui meia hora ao jogar isto Simplesmente foi um vídeo Engraçado que vocês podem fazer com os vossos amigos Para jogar mais uma hora aqui Mano e até vou buscar ali tipo Um livro de táticas De galos Mas é pessoal deixem o vosso mega like a falar a sério Conto-me-me com o vosso grande apoio Não gostarás de apoiarem E é sempre bastante bom quando vocês apoiam Eu fico muito mais feliz por isso Abraço para todos Não se esqueçam de passar pelo aqui no link na descrição Se caso queiram comprar alguma coisa Até a próxima Fiquem bem Ah ok Fui Tchau 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 Tchau